Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando esse cachepó redondo aqui, tá? No vídeo anterior aí eu mostrei outro modelo, também ficou bem legal, tá, pessoal? Convido a vocês a estarem assistindo também. Esse modelo aqui é um modelo aí que tem bastante saída também, tá, meus amigos? Eu fiz poucas peças dele, mas todas as peças que eu fiz eu já vendi. Agora eu estou fazendo um trabalho especial aí para um cliente aí que me pediu e daí ele me trouxe as madeiras nobres, né, pessoal? Essas madeiras nobres aqui a gente está fazendo um trabalho especial para ele, né? Daí a gente também já realizou esse outro trabalho aqui que também vai ficar legal aí. Futuramente eu vou estar mostrando aí no canal, bem prático de fazer também, né, pessoal? E é umas peças que tem saída, meus amigos. Essas peças aqui, ó, eu vendo em média, essas aqui, né, com madeira mais simples, tá, pessoal? Eu vendo em média de 35, 40, essa aqui é de pinos, tá? Essa aqui já é de eucalipto, tá, pessoal? E então é a média que eu vendo aqui, com a mão francesa junto. Vocês já devem ter visto o vídeo da mão francesa, tá, pessoal? E também, pessoal, eu faço esses outros modelos aqui, eu faço vários modelos, né? Sempre tem alguma coisa ou outra para a gente estar vendendo. Então, esses modelinhos aqui eu vendo a 25, pessoal. Agora, para o Dia das Mães, saiu bastante esses modelinhos aqui, tá? É umas pecinhas baratinhas, pessoal, mas o custo de fabricação é muito pouco, o investimento é muito pouco, tá? Se ganha na quantidade, claro, tudo tem que vender, né? Tem que ter um começo, tem que vender, senão você não tem lucro. Eu, graças a Deus, depois que comecei a fazer, pessoal, fiquei começando a ficar conhecido. Semana atrás, que eu fiz a mão francesa do outro cachepol que eu mostrei para vocês, pessoal, eu anunciei no story do Face, já recebi encomenda. E o pessoal quer os cachepol com madeira nobre, né? Eu falei que eu vendia em média R$80,00, seria até de R$80,00 até R$100,00, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Dá para vender e dá para ganhar um dinheiro. Depois de vocês ficarem bem conhecidos, vocês vão estar vendendo bem mais fácil aí. E para você, meus amigos, que não são inscritos ainda no canal, se inscreva, deixe seu comentário e ative também, ó, o sininho. O sininho é importante aí para você não ficar de fora dos vídeos que eu vou fazer, tá? Que eu estou fazendo e vou estar postando aí para vocês verem aí no canal, tá, pessoal? Tipo esse aqui, futuramente, eu estarei fazendo um vídeo sobre esse cachepol que ficou bem legal e eu creio eu que vai ter bastante saída também. Deixe também, pessoal, o seu like. O seu like é importante para a gente aí, tá? Ajuda bastante a gente. O seu comentário também é importante aí para a gente estar respondendo. Eu procuro responder a todos aí. Eu digo sempre, não interessa o número de inscritos que tem no canal. A gente tem que responder a todos, tá bom, pessoal? Nem que seja muito obrigado, um bom dia, uma boa noite, né, pessoal? Então, temos que responder a todos os comentários que vêm no canal. Então, pessoal, não pule o vídeo, tá bom, pessoal? Se você pular o vídeo, você, com certeza, vai perder algum detalhe aí do que eu estou falando, tá bom? Vou estar falando das medidas aí do cachepol. Então, se você pular, de repente, você pode estar perdendo detalhe aí das medidas. Às vezes, eu passo alguma dica aí nos vídeos, durante o vídeo, tá? E eu faço bastante corte na edição, aí eu procuro diminuir o máximo que dá o vídeo para não ficar muito longo. Bom, meus amigos, para quem não viu o vídeo anterior aí, como é que eu faço as cachepol redondo, né? Eu corto a madeirinha primeiro, né? A gente prepara ela, tá? Daí eu deixo ela em média aqui com 1,5. Fica em média aí 1,5. Não está dando para focar aí, ó. Em média 1,5. E em média por 1,8. É 1,8 por 1,5, tá? E 16 centímetros aqui, pessoal, de comprimento. Eu gosto muito de fazer aqui os meus cachepol redondo aqui, 8 milímetros. Do buraquinho até a ponta, tá? É a média que eu faço os furos aqui. Tanto aqui em cima, como aqui embaixo. Tá? Para quem não viu também, eu uso aqui as mangueirinhas aqui, os espaguete, né? Como eu fiz o gabarito aqui, tá, pessoal? Essa mangueirinha espaguete é a mesma mangueirinha que é de empalhar a cadeira. Se encontra no Mercado Livre. Então, esse outro modelinho de cachepol aqui é bem legal. Fica bem bonito também. Estava mostrando para vocês aí. Quem não viu o vídeo anterior, convida a olhar aí, pessoal. Ficou bem interessante aí também. Naturalmente, eu estava mostrando esse outro vídeo aqui, desse outro cachepol aqui, que fica muito legal. Bom, pessoal, hoje eu também vou estar fazendo aqui uns quadradinhos aqui. Não vou mostrar no vídeo que vocês já viram já montando esses quadradinhos aqui. Mas eu tenho que fazer aqui para entregar para ele aí. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando esse aqui, o redondinho. Bom, pessoal, para quem não viu ainda como é que é desentortado um arame, ele é... Aqui, vocês têm uma ideia, ó. Está bem retinho, ó. Tá? Prende o arame numa ponta, qualquer bitola de arame aí, ó. Tá, pessoal? Ó. E coloca na furadeira e liga a furadeira ali. A furadeira vai girar e vai desentortar o arame. Geralmente, o arame vem assim, né? Fica tipo uma mola, né? Fica ruim de trabalhar, tá? Bom, meus amigos, eu inventei de postar essa mão francesa aqui, né? Daí, alguns amigos acompanham o canal, né? Eu falei que eu estava vendendo em média, que dá para vender em média R$80,00, essa mão francesa. Com o cachepol aqui, né? Com madeiras nobres aí, né, pessoal? Nessa postagem aí no story do Face. Então, pessoal, então quem está fazendo e fazer com material de qualidade, que nem no caso esse aqui, né? E se você tiver a madeira praticamente de graça, você vai gastar o quê? As mangueirinhas, o arame, o verniz aí, a cola, os pinos, né? Então, você vai gastar bem pouco aí. Vamos dizer que eu vendo as cinco peças a R$80,00, são R$400,00. Vamos tirar R$50,00 aí de luz, mão de obra aí, né? E os materiais, são R$350,00 de lucro aí, pessoal. E quem tem o tempo disponível consegue fazer isso aqui num dia de trabalho, tá, meus amigos? É uma dica aí que eu estou dando, pessoal. Eu comecei a fazer esses trabalhos aqui, ó, e estou bem satisfeito aí no momento aí. Eu tenho muito pouco tempo para fazer. Quem me conhece aí, quem está em contato comigo, sabe que eu trabalho aí de segunda a sábado, pessoal. Eu tenho só depois do horário para trabalhar aqui nos meus artesanatos, né? Então, é bem assim, né, pessoal? Eu faço minhas horas de folgo aí, mas mesmo assim, pessoal, estou tirando um dinheiro muito bom aí com esse trabalho aí. Só para essa pessoa que eu estou fazendo esses trabalhos aqui, já vai me render um bom dinheiro, tá bom, meus amigos? Isso porque eu não investi em madeira, né? Somente nos alguns acessórios aqui. Mas, pessoal, vamos botar dois dias de trabalho, tá, pessoal? Porque tem que descontar também o tempo de secagem do verniz, né? O tempo de secagem do verniz aí também demora, também um pouco, né? Então, também tem que ver esse detalhe aí. Mas, mesmo assim, pessoal, quem está fazendo aí, os amigos aí que estão fazendo, estão me agradecendo. E vocês verem aí nos comentários, tem muita gente interessada em comprar, tá, pessoal, de outras regiões do Brasil aí. Mas, como eu não vendo para outros lugares, né? Eu não tenho tempo de levar no correio. Não tem como eu levar no correio, tá, pessoal? Então, fica difícil eu vender para outros lugares, tá? O meu tempo é muito curto. Quem sabe depois que eu me aposentar, né? Bom, pessoal, esse pedaço aqui, eu já comecei aqui para vocês terem uma ideia, tá? É uma madeirinha e um espaguete. Uma madeirinha e um espaguete. Dos dois lados. Vamos fazer os dois lados juntos, ao mesmo tempo, tá? Porque esse vai ser um cachepal redondo. Fica bem legal aí, meus amigos. Tá? Bem interessante o modelo. Vocês vão fazer e vocês vão estar vendendo aí. Depois vocês falem aí nos comentários se venderam, né? Ó, tá me esquecendo de botar o espaguete, ó. Relembrando, meus amigos, o espaguete aqui que eu uso aqui, em média, também é um e meio, ó. Tá? Às vezes pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ó, tá? Olha aí, pessoal, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, sete, oito, dezenove, vinte, vinte e uma. Vinte e duas madeira. Vinte e duas madeirinha, tá, pessoal? Claro, se você quiser maior ou menor, simplesmente, pessoal, aumentar ou diminuir, né? Tá? Nesse caso aqui eu tô usando vinte e duas porque eu quero esse tamanho que vai ficar com o diâmetro aqui em média vinte e dois até vinte e três centímetros aqui, que é o tamanho do pote que vai entrar aqui, tá, meus amigos? Então, essa é a média aí que eu tô fazendo, mas claro, aí se você quiser maior, vai ficar maior. Se você quiser menor, é só diminuir. E o processo aqui, meus amigos, essa última pecinha a gente vai furar ela aqui, ó, pra tá escondendo o arremato do arame. E daí nós vamos amarrar, pessoal, olha aqui, eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês, tem uma ideia, tá, ó. A mangueirinha vocês procuram deixar desse lado aqui, não do lado do furo, tá, ó, porque agora a gente vai torcer o arame aqui, ó, a gente vai torcer o arame, vocês tá vendo aqui, ó, e vamos tentar esconder ele dentro do buraquinho aqui, ó, tá? Depois a mangueirinha vai ficar na frente aqui pra fazer o arremato. Olha aí, pessoal, agora a gente corta ali e tenta esconder pra dentro, tá? Olha aí, meus amigos, ó, como é que fica, tá? Fica bem esticadinho, daí ele vai entrar pra dentro do buraquinho, ó. Aí vocês arrumem a madeirinha ali, tá? Depois dá uma ajeitada nele. E agora a gente faz a parte de baixo. Olha aí, meus amigos, foi dobrado aqui na parte de baixo, ó, tá? E agora aqui na parte de cima a gente vai dobrar mais um pouquinho pra botar, colocar pra dentro aqui, tá? Outra coisa, pode ser usada uma broca aqui do tamanho número 6, tá? 6,5, 7, até 7. Nesse buraco. Bom, pessoal, eu cortei um disco aqui de 22 centímetros mais ou menos aqui, ó, 22 e 2 aqui, tá? Pra esse modelo aqui que eu tô fazendo, tá? Mas cada modelo, cada um quando fizer tem que achar o diâmetro certo aqui do buraco, tá, pessoal? E daí a gente vai colocar ele no cachepoque, depois vai pregar ele ou pinar. Tá, pessoal, eu tive que tirar mais um pouquinho aqui porque não tava entrando direitinho aqui, tá? Tava entrando muito justo. Olha aí, pessoal, como é que ficou. Ficou bem redondinho, tá? Meus amigos, ficou bem legal. Olha aí o acabamento, né? Ficou show de bola, tá? Olha o fundo como é que ficou. Deixei essa sobrinha aqui, tá, pessoal? Olha aí. Ficou show de bola. E aqui, pessoal, se vocês quiserem puxar a mangueirinha na parte do fundo pra ficar bem no meio dessa madeirinha, também pode, tá, pessoal? Também dá pra ser, tá? Mas eu, como eu queria aproveitar já toda a regulagem lá pra fazer o furo na furadeira, né? Eu faço geralmente de um tamanho só. Mas ficou legal, pessoal. Olha aí, ó. Olha aqui, ficou bem firmezinho, ó. Bem justinho, tá? Olha isso que eu nem coloquei o pino aqui, ó. Já falta colocar... Acho que eu vou colocar prego, porque essa madeira é muito dura, né? Então, acho que eu vou furar com a furadeira e vou colocar um preguinho. Tá? E depois tem que ajeitar as mangueirinhas aqui e deixá-las bem retinhas, tá? Bom, pessoal, como a madeira é muito dura, eu resolvi pregar mesmo, tá? Botar um preguinho. Tá? E esse cachepol aqui, meus amigos, ele pode ser usado assim também em cima de uma mesa com a planta, tá? Com a mão francesa também fica legal. Serve também aí como uma fruteira também, né? De repente passando um óleo mineral nessas madeiras aí. Não aconselho passar verniz, tá? Por causa do produto químico que tem nos verniz, né? E depois vai colocar uma fruta e já não fica legal, né? Então, óleo mineral, acho que cabia bem aí, tá? Ficou bem legal, pessoal. Ficou bem redondinho aí. Vocês viram aí, né? Não tem mistério aí pra fazer, tá, meus amigos? Bem fácil aí. Tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem aumentar mais o tamanho do diâmetro aqui, vamos supor, você só aumenta mais uma madeirinha, duas. Aí vai de acordo aí com o do cliente aí, o tamanho do pote. Vocês analisam o pote, o tamanho do diâmetro do pote. No caso, esse meu aqui, ele ficou com 22,5, tá, pessoal? Porque o pote tem 22, tá? Esse aqui já tem um pouco mais. Olha aqui, meus amigos, ó. Aqui, esse aqui já tem 24, 25, tá? Mas ele é mais aberto. Esse aqui já é mais fechado. Esse aqui ficou com 22 e alguma coisinha também, tá? Se vocês quiserem mais aberto aqui, aumentar a mangueirinha, né? Que nem no caso esse aqui também. Daí vai menos madeirinha também. Tá, meus amigos, eu tô sempre procurando melhorar cada vez mais. A gente tem que estar sempre melhorando, sempre evoluindo, né? A gente nunca pode ficar sem evoluir no trabalho de artesanato. Então, eu sempre pego inspiração em outros canais, né? Vou sempre me inspirando nos outros canais aí que são muito bons também. Eu sempre tô pesquisando uma novidade aí. E às vezes eu faço um trabalho até parecido com algum outro canal, mas às vezes a gente acrescenta um algo a mais, né? E esse algo a mais aí ajuda muito. Ajuda a mim, ajuda outras pessoas que vão fazer o artesanato. Então, a gente procura fazer um trabalho bem feito aí pro cliente ficar satisfeito. E a gente tá conseguindo vender mais, né? É o que tá acontecendo comigo no momento aí. O pessoal tá gostando bastante desse trabalho aqui, né? E eu tenho bastante procura aí, né? Apesar que o canal é o Dício, eu tenho pouco tempo pra fazer. Que nem eu vou dizendo sempre nos meus vídeos, meus amigos. Procurem fazer variedade de peças, tá? Vocês tendo variedade de peças, vocês vão tá vendendo bem mais fácil aí. Porque daí a pessoa vai olhar pra esse aqui, daí ela já gosta daquele lá, acaba levando aquele lá, já leva um outro. É bem assim, né? Então, tendo variedade, vocês vão vender. E outra, pessoal. Esses trabalhos em madeira aqui, somente é artesão que faz, né? As fábricas aí, não tem fábrica que faça, né? Então, isso aqui só vai encontrar com um artesão, né? Algum artesão que vai tá fazendo, né? Realizando e vendendo aí. Tá, pessoal? Então, isso aqui tem bastante saída. Aliás, e o público feminino é o que mais consome esses trabalhos aqui. Porque elas querem decorar a casa, né, pessoal? E tá deixando tudo bonitinho aí, né? E é um lindo presente aí pra dar pro Dia das Mães. Vamos supor, agora vem o Dia das Mães, né? Um presente desse aí pro Dia das Mães aí é bem, bem legal, né, pessoal? Então, eu vendi bastante pecinhas aí, pequenas, baratas aí. Um valor bem acessível aí, vendi bastante, né? Pros Dia das Mães, o pessoal quer dar aquela lembrancinha, né? Que hoje o dia, condições do brasileiro tá meio difícil, né? Sempre tem uma lembrancinha pra dar pra mãe aí. Então tá, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei mostrar da melhor maneira possível esse trabalho aí do cachepó, né? É um cachepó redondo aí. Vocês vão tá fazendo e vocês vão tá vendendo. Tenho certeza, pessoal. Tenho certeza que vocês vão vender, tá? É um trabalho aí bem simples de fazer. Investimento é pouquíssimo aí pra quem tem as madeiras já disponíveis, pessoal. Investimento é bem pouco mesmo, tá? Mas é mão de obra aí e alguns acessórios, tá? Tem uns amigos aí que tão fazendo e tão gostando aí dos trabalhos e tão vendendo bem legal, que nem eu já disse, né? E futuramente eu vou tentar fazer um vídeo aí mostrando com detalhes esse trabalho aqui que a gente tá fazendo aí. Que ficou muito bonito. Esse aqui é o primeiro que eu fiz, tá, meus amigos? Fiz aí pra teste com essas madeiras mais nobres aí, né? E eu achei que ficou muito bonito, ficou muito legal. É um trabalho aí que tenho certeza que vai vender legal aí, pessoal. Eu fiz um gabarito pra cortar as madeirinhas, tá? Eu criei um gabarito pra cortar essas madeirinhas, então ficou bem mais prático aí pra tá fazendo. Pretendo fazer um vídeo futuramente desse aqui, tá, meus amigos? E que nem eu disse aí, pessoal, se você se esforçar, tiver um empenho aí em fazer um trabalho bonito aí, bem acabado, com certeza você vai vender. Fazer com dedicação aí, com amor aí, que nem eu faço aí. Eu procuro sempre fazer com a maior dedicação possível. Como se fosse pra mim o trabalho, pro cliente ficar bem satisfeito. É aí que eu tô tendo resultado, tá, pessoal? Tô tendo bastante resultado. Eu anuncio muito pouco, anunciei muito pouco aí e eu consegui vender bastante já, pessoal, desde que eu comecei a fazer esse trabalho. Essa semana que passou aí eu anunciei o cachepoca, ele é outro modelo que eu mostrei no vídeo anterior. Eu anunciei no story do Face, pessoal. Então, principalmente as mulheres, o público feminino me pediu aí quanto eu tava vendendo. Eu falei que eu tava vendendo em média R$80,00 com madeiras nobres, tipo essa aqui, tá bom, pessoal? E já tive várias encomendas aí, né, pessoal? Então, dá pra ganhar um dinheirinho aí. Pra quem quer fazer uma renda extra, meus amigos, dá pra ganhar um dinheirinho aí. Claro que tem que vender primeiro, né? Tem que tentar conseguir vender pra ter uma renda, né? Pra ter um lucro, vamos dizer assim, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Tentei explicar da melhor maneira possível. E você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe seu comentário, ative o sininho, que nem eu já falei, né? Pra não ficar de fora dos próximos vídeos. E desde já, pessoal, agradeço a todos que tiveram a paciência aí de me ouvir, de olhar o vídeo, tá? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado realmente mesmo do vídeo. E pretendo fazer vários trabalhos aí e compartilhar com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.